Música Vários acontecimentos marcaram os últimos dias na cidade de Indaiatuba. Foram inauguradas escolas municipais de período integral nos bairros Tombadouro, Jardim Paulista e Oliveira Camargo. Agora com esse modelo de escola período integral, principalmente nos bairros tem maior concentração de problemas sociais. Então a gente tem que focar e tem todo um tratamento especial. A criança tendo dentro da escola é menos problema social. Música O prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, recebeu o governador Geraldo Alckmin para inaugurações de obras em parceria com o governo do estado. Além da escola estadual do Jardim Colonial, da nova delegacia de polícia e do complexo viário de acesso ao distrito industrial, Alckmin também inaugurou as obras de recuperação das rodovias João Secom, que liga Indaiatuba a Elias Fausto, e engenheiro Paulo de Tarso Martins, que liga o município a Campinas. Foi uma visita muito proveitosa, porque não foi só uma inauguração. No trajeto de um lugar para outro, eu levei uma listinha de reivindicações para a nossa cidade também. Inaugurou a escola período integral, visitou a FIEC, que é o curso técnico que a gente dá para todos os alunos do ensino médio, visitou a nova delegacia, e hoje nós aqui inaugurando mais uma escola período integral, só que para o ensino fundamental. A população de Indaiatuba também pôde conferir na Praça do Lago a peça Amadas, de Elizabeth Savala. O espetáculo faz parte do projeto Teatro de Graça na Praça, e contou com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria da Cultura. Nada mais gostoso do que assistir uma peça ao ar livre, Elizabeth Savala em Amadas. Pela segunda vez em Indaiatuba, esse ano com outra peça. Da primeira vez nós trouxemos o Parque Ecológico no começo, e agora aqui. Também foi inaugurado o Parque Ecológico do Jardim Europa. O pessoal daqui que ia até o Parque Ecológico para fazer uma caminhada, uma ginástica, hoje já está mais próximo da sua casa. E além de a gente fazer também toda essa urbanização, a iluminação, isso aí melhora bastante a segurança. E era não só a cooperação dos moradores, mas nós temos dois secretários que moram aqui, nesses três bairros. Mas você vê o pessoal feliz, isso aí agrega, dá uma valorização para o bairro, dá uma autoestima para as pessoas. Então isso é muito importante. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.